Música Olá, eu sou Jonathan Gabriel, você está no site da Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia Delegacia de Plataforma é inaugurada na Avenida Suburbana e conta com 32 policiais para atender a população A nova unidade da Polícia Civil no subúrbio ferroviário já está funcionando 24 horas As atividades são realizadas por uma delegada, 13 escrivãs e 28 investigadores que tem à disposição 3 veículos novos Nós já estamos com o quadro completo e já temos um setor de investigação que vai trabalhar e já começou a trabalhar com isso E uma equipe de escrivãs, policiais que vão fazer o registro de ocorrências delituosas Nós estamos hoje inaugurando a 29ª Delegacia Territorial do Departamento de Polícia Metropolitana Que atende a capital e a região metropolitana Com isso nós estamos fazendo uma subdivisão da área da 5ª AISP, Área Integrada de Segurança Pública Que antes era de atribuição da 5ª Delegacia localizada aqui em Piripiri O subúrbio ferroviário de Salvador é uma das regiões mais populosas da capital Estima-se que somente o bairro de plataforma tenha 117 mil habitantes A 29ª Delegacia Territorial fica próxima da UPA 24 Horas Os moradores aprovaram a implantação da 2ª Unidade da Polícia Civil na região Tendo uma delegacia perto, então qualquer problema que nós precisarmos Nós estamos perto dela, só ela telefonar para ali ou se não dá um pulozinho ali e resolve o problema Com a delegacia vai trazer mais tranquilidade, mais segurança, desenvolvimento É o que nós mais precisamos E eu principalmente porque a minha casa ficou de fundo com a delegacia Eu acredito que ninguém vai se ousar subir os muros para ir para a minha casa Acho que eu estou bem protegida agora com a delegacia e funcionando A intenção é que no subúrbio a 29ª Delegacia de Plataforma Atue em conjunto com a 14ª Companhia Independente da Polícia Militar Que fica no Lobato e reforce o trabalho da Polícia Civil na região São cinco bairros que ficam atrelados a esta delegacia E dez ficam com a delegacia da 5ª em Periperi E juntas vão ajudar melhor ao desenvolvimento do trabalho da Polícia Civil Então é o caminho que a gente está trabalhando Ampliando os espaços da Polícia Militar, da Polícia Civil Ampliando o contingente, trabalhando com o planejamento Trabalhando com o sinergia entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Técnica E vamos continuar acreditando no Pacto pela Vida Conquistando outros troféus como foi ano passado A redução de 8% Eu espero que esse ano a gente feche com redução também Voltamos a qualquer momento com uma edição atualizada Continue navegando em nosso site Tchau Tchau